bom dia pessoal estou aqui mais uma vez no caco fazendo esse vídeo atualizando para vocês está aí a saída do túnel essas imagens são feitas hoje dia 11 hoje é 11 fiquei agora na dúvida não sei se hoje é 11 ou 10 eu sei que hoje é domingo pela manhã fazendo esse vídeo aqui para vocês e muito obrigado a todos está aí o túnel veneza esse vídeo feito agora pela manhã o sol está nascendo aqui dá um friozinho bem gostoso aquele clima de pé de serra uma maravilha seja todos bem vindos se inscreva no canal compartilhe se você não é inscrito ainda ajuda aí o meu canal se inscrevendo dando aquele joinha para fortalecer compartilhando desde já meu muito obrigado receba aí o meu carinho e tudo de bom para vocês aqui é o caque no quilômetro 53 aqui da barragem de jatim até aqui no riacho seco está aí as águas continua sendo jorrado está jorrando lá para o riacho seco eu vou já mostrar para vocês a saída lá eu sei que vocês já conhecem mas só atualizando para vocês que continuam as águas aqui vindo a barragem de jatim continua as águas aqui no caque e continua também indo em direção ao riacho seco do riacho seco vai cair no rio salgado já estou aqui embaixo é um pouco complicado de descer para cá pessoal estou aqui na saída das águas mas eu tive que entrar um pouquinho aqui dentro do mato e vou mostrar aqui para vocês está aí a erosão que teve mas aí já está ficando mais estabilizado essas erosões não está mais que nem era logo no início e eu estou aqui dentro desse mato e eu estou aqui dentro desse mato mato logo de manhã com medo de cobra com medo de algum animal né peçonhento mas está aí as águas transparentes esse barulho excelente esse barulho excelente dessas águas logo cedinho fica tudo muito bonito ó aí eu estava em direção aí da saída do caque indo em direção para o riaceco rio salgado e rio jaguaribe e açude do castanhão essa é a transposição do rio sal francisco é é é Toda essa água está caindo no aço do castanhão Estou aqui, agora vou sair daqui Bem cedinho, dá aquela sensação ruim Bem cedinho aqui, a gente sozinho Então esse marimão está aí Eu passei bem pertinho Quando eu vim É o maribondo Agora fica fresquinho para ele Para o maribondo também Aqui é um pouquinho fechado E com essa chuva aí Que deu Está bem verdinho, está mais fechado aqui Aqui as máquinas estavam botando pedras ali para evitar a erosão Está aí a saída das águas Aí vem do CAC, né pessoal Do CAC, quilômetro 53 E essa água está caindo dentro do rio seco Até chegar no aço do castanhão Eu quero agradecer desde já a todos vocês Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau pessoal Um abraço a todos E assim o senhor permitir Estaremos aqui no próximo vídeo Novamente, justamente com vocês Tchau